Olá, sejam bem-vindos à Fantástica Academia. Nossos estudos vão basear-se nas mudanças ocorridas na produção das artes conceituais e influenciadas pelas diferentes tecnologias. A pesquisa sobre arte e tecnologia abre-se à possibilidade de conhecermos os desenvolvimentos de manifestações culturais relacionadas às mídias digitais. Mas esse campo abrange elementos das mídias tradicionais da criação. A evolução desses processos criativos é a reflexão do produto criativo e da cultura imaterial. A reflexão desse estudo, porém, pretende também analisar as possibilidades fornecidas pelas novas tecnologias nos âmbitos pedagógicos e no comportamento social que precisa ser conscientizado. Com a terceira revolução industrial, impactou, sim, nas relações de trabalho. Vejam esse exemplo. Ah, eu não vou mais estudar. Já estou trabalhando na roça. Ganho bem, já comprei até uma moto. Sim, que bom. Mas você tem que continuar estudando. Ah, pra quê? Garanto que irá falar que é pra eu ganhar mais e sair da roça. Estou feliz com o salário que ganho e adoro a roça. Então tá. É por você gostar mesmo da roça que você precisa estudar mais. Continuar a escola e seguir para a faculdade ou algum curso técnico. Vai te capacitar. Observe quantos empregados tem na roça atualmente. Ah, tem uns 20? Pois é, daqui a 10 anos terá metade e vai diminuir ainda mais. Você será substituído. É, eles poderão se substituir por alguém mais jovem que eu, mas não terá a experiência que eu terei. Não será substituído por alguém mais novo, mas por máquinas. Esse trabalho que você faz hoje, qualquer máquina poderá fazer no futuro. Então mesmo com sua experiência, algum programador pode criar um algoritmo que simule essa sua experiência usando apenas um computador. Mas quem irá operar essas máquinas? Aí é que está. Quem estudar poderá tornar-se um engenheiro para criar máquinas que poderão ajudar a lavoura. Ou profissionais de tecnologia e informação que poderá otimizar a produção agrícola. Ah, mas mesmo assim, essas máquinas não saberão lidar com a terra e vão precisar de mim. Nada disso. Eles vão procurar engenheiros agrícolas ou técnicos ambientais. Quem não estudar não vai conseguir se manter mesmo no trabalho de campo. É, poderia dirigir os caminhões para distribuir a produção. Sim, porém vai te exigir mais qualificação e poderá tornar-se um profissional de logística e comandar os outros motoristas. Pense bem. Quem entenda que a única forma de ter tecnologia como nossa aliada só é possível com muito estudo. Ah, mas eu tenho um bom salário. É um salário mínimo. Enquanto você é jovem e parece ser bastante, pois mora com os pais, não tem despesas. Mesmo ajudando em casa, te sobra o suficiente para comprar suas coisas, como a sua moto, por exemplo. Sim, por isso não vou parar de trabalhar para estudar. Mas ninguém falou para você deixar o trabalho para dedicar aos estudos. Você tem que conciliar. O trabalho é digno, assim como os estudos. Vou juntar dinheiro para arrumar uma namorada e me casar. Por isso você precisa melhorar sua qualificação. Vai precisar ganhar mais? Imagine você com um salário mínimo tendo que pagar aluguel, prestações, despesas de água, luz, impostos, saúde, além do cuidado com os filhos. É, você tem razão. Vou refletir sobre isso. É uma questão de consciência. Analise o quanto a tecnologia é nossa aliada. Nós temos que fazer a nossa parte para nos adaptar ao futuro. Analise bem. É importante atender a essa reflexão. De que forma podemos ver a tecnologia em relação ao trabalho? Debata com seus colegas e descreva suas opiniões.